Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui pra passar o dia juntinhos, então fica ligadinho e vem comigo! Tudo bem com você que está aí do outro lado me assistindo? Gente, eu estou aqui tremendo como sempre, agora no inverno é só frio, muito frio aqui na Itália E hoje eu quero te convidar a passar o dia comigo, eu vou fazer várias coisas, quero dar uma organizada na casa Quero também lavar o banheiro lá em cima que está precisando, vou fazer aquela lavagem a seco Pra não molhar muito porque com esse frio aqui não dá E se você está chegando aqui no canal agora e não me conhece, meu nome é Marlinda Eu moro na Itália e eu faço vídeos da minha vida aqui na Itália, conto o meu dia a dia Dou várias dicas, dicas de limpeza e também dicas para o seu dia a dia, para a sua casa, tá? Faço receitinhas deliciosas Então fica ligadinho aqui comigo, te convido a desde já, se você não é inscrito, a se inscrever aqui no canal E a dar um like desse vídeo e vamos lá começar o nosso dia Bem gente, hoje eu quero trocar esse lençol aqui, essa coxa de cama E eu abri aqui um pouquinho a porta para poder eu trocar os lençóis E eu vou mostrar aqui fora o frio que está fazendo Só pelo céu dá para vocês terem uma ideia Eu estou com o nariz entupido Olha gente como é que está o céu Está muito cinza Está realmente congelante aqui fora Muito frio, muito frio mesmo Não dava nem para aguentar ficar muito tempo aqui fora Só mesmo para mostrar para vocês, porque para sair só se for agasalhado Bem gente, estou aqui com frio, como eu disse para vocês Agora eu vou lavar essa loucinha aqui Vou arrumar aqui a cozinha Já aspirei tudo lá em cima Deixei para fazer depois do almoço Porque agora já é quase meio dia Vou arrumar primeiro aqui Lavar a louça, aspirar aqui embaixo E aí depois eu continuo lá em cima Para lavar o banheiro Porque tem muita coisa para fazer Eu estou gente, agora fazendo assim Lá em cima eu só estou fazendo faxina Uma vez por semana Porque com esse frio Não dá para fazer faxina todo dia Como eu faço no verão Que eu arrumo uma coisa, arrumo outra No inverno não tem condições Só pela manhã que tem luz A partir das quatro e meia da tarde Acabou o sol, acabou a claridade Só não tem né Claridade E aí fica mais difícil Então agora vamos lavar aqui Essa loucinha E depois a gente continua Uma curiosidade pessoal Que dessa pia É que eu tenho esse triturador Eu coloco aqui fruta, verdura Tudo aquilo que é comestível Que não tem coisa dura Tipo osso Essas coisas eu não coloco Mas aí esses outros tipos de alimentos Eu coloco aqui restos E aí eu trituro E facilita a minha vida né Porque eu não preciso estar jogando fora Hoje eu acordei cedo gente Já arrumei bastante coisa Organizei bastante coisa Já está na hora do almoço E agora ó Vou pegar aqui esse franguinho assado Que a minha sobra trouxe pra mim Lá da feira Vou esquentar Tem um arrozinho ali que eu fiz ontem à noite Uma comidinha brasileira Vou esquentar Vou almoçar E depois vou continuar Com a limpeza Hoje eu acordei cedo Como eu disse pra vocês Fiz um suco de laranja Olha eu comprei bastante fruta Aqui tem tangerina E tem também laranja Banana E eu estou procurando comer Me alimentar melhor Comer bastante fruta Mesmo que esteja no frio Porque agora é a época da laranja gente Então tem que aproveitar Bem gente como vocês sabem Eu almoço sozinha E eu já estou aqui Com a Lisa aqui embaixo Que está aqui esperando Porque ela ama frango E aí eu vou almoçar E depois a gente continua Com a limpeza Tenho que dar uma aspirada Aqui na casa Mas está bem organizado Não está tão desarrumado Olha gente Vocês viram esse Enfeite de natal Que eu fiz aqui Com potes Esses potes de vidro Gente eu achei lindo Amei Coloquei aqui na minha mesinha de centro Já estou aqui Com tudo da árvore Está faltando só Meu marido trazer a árvore Porque ela é muito pesada Ela é muito grande Para poder eu começar a montar Já estou em atraso Mas eu vou correr Essa semana E eu quero organizar Gente agora eu vou dar uma lavadinha No banheiro Vou lavar só aqui mesmo As partes brancas Não vou lavar a ducha hoje Vou usar o sifre Tá? E vamos correr Gente hoje está escuro Me perdoem a luz Mas a super dica hoje É lavagem a seco Eu passei aqui o sifre E vou passar esse paninho aqui Tá? Que ele não deixa nenhum resíduo Lavagem a seco Em todos os lugares aqui Para não molhar muito o chão Porque está frio E eu tenho que terminar E para terminar Gente eu vou colocar Esse aqui Que ele é azulzinho Ele é como o pato Aqui no vaso sanitário Deixa um cheiro maravilhoso E aí eu terminei E aí eu terminei minha lavagem a seco Bem pessoal Olha Está tudo cheirosinho aqui Limpíssimo Olha o espelho Limpei todinho Dei uma geral Nesse banheiro aqui Está aqui os roupões Já deixei aqui Tudo com lavagem a seco Não molhei Deitar Joguei ali aquele pato Que eu falei para vocês É como o pato Aquilo ali Bem verdinho Vou fechar aqui o aparelho E vou deixar tudo aqui Cheiroso E perfumado Bem pessoal Está tudo organizado Olha a estufa aqui Está acesa A Lisa está ali Deitadinha Na caminha dela No frio E eu vou mostrar Para vocês a cozinha A cozinha está aqui Gente Perfeita Toda organizadinha Aqui o tripé Que eu estava filmando E eu estou aqui agora Editando o vídeo de hoje Já estou subindo aqui Aliás aqui para o Youtube O vídeo de hoje Não paro gente Tudo organizado Se você gostou Já sabe Dá aqui um like nesse vídeo Vai aqui em cima No blog Um beijo E até a próxima Tchau Está vendo Mais escuro Aqui branquinho Essa é a primeira dica Depois que você usar Sua escova Para limpar E tirar o vinagre Você